Fala pessoal, eu já mostrei aqui em alguns vídeos, em tempo de cheio aqui na Vila de Boim, agora eu estarei mostrando aqui como fica na seca, é uma praia extensa aqui na frente da vila, fica exatamente desse jeito, ao fundo temos imagem da construção da convenção hip-rap com previsão para entrega em dezembro deste mesmo ano, trapiche aqui totalmente no seca, tem várias pedras aqui na frente, todas de fora também.